E esse revestimento aqui, pessoal, ele não é retificado, tá? Esse revestimento aqui, ele é bold, como vocês podem ver, ó. Ele é bold, né? Não é retificado. E muita gente me pergunta, pessoal, por que a gente não usa a junta de latação assim, né? Por que a gente não usa ela deitada entre as peças e sim coloca ela em pé, como vocês estão vendo aqui? É simples, pessoal. Nenhum revestimento de nenhuma marca é 100% no tamanho. Principalmente se ele for bold, dá diferenças de tamanho. Se dá diferença de tamanho, você coloca ele entre o encontro das peças aqui, se uma for maior que a outra, ela vai roubar na próxima junta aqui e aí você vai começar a perder alinhamento. Então a gente coloca a junta em pé justamente por isso. Se precisar tirar aqui pra ajustar, a gente consegue, entendeu? Então, por exemplo, se essa peça aqui é maior que essa, a diferença que daria de um lado só, você joga um pouco, um pouco da diferença pra cada lado, você consegue manter o alinhamento razoável e você consegue manter o piso todo harmonioso. Então, pessoal, usem sempre a junta em pé, pra que quando você precisar fazer um ajuste, você consiga tirar a junta, a junta um pouco pra cá, um pouco pra cá. Às vezes você tem que fechar um pouquinho, às vezes abrir um pouquinho, mas se a junta não estiver travando a peça aqui, você consegue fazer isso de maneira simples e fácil. Beleza, pessoal? Essa foi a dica rápida aqui do canal Azulejista. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é burrano da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!